Mudando de assunto, vamos conferir agora o balanço da semana para o mercado do café direto do sul de Minas Gerais com a jornalista Valéria Vilela. Olá, e essa é uma semana especial e definitiva aqui no sul de Minas. Afinal, essa colheita está sendo curtinha, como a gente tem falado por aqui. Os produtores estão dizendo que eles não estão colhendo, estão catando café. A safra realmente está bem abaixo daquilo que os produtores esperavam. Em termos de quantidade, qualidade não está muito boa. Essa maturação lenta faz com que a qualidade da bebida seja realmente diferente. E como a gente não está tendo nenhum tipo de incidência de chuva, e essa diferença entre dias muito quentes e noites muito frias, propicia melhor qualidade na hora de fazer a bebida dos cafés. E é isso que tem chamado a atenção e tem deixado os cafeicultores otimistas. Os preços dessa semana continuam firmes por conta da estabilidade da moeda americana. Já começa a chegar mais café para ser comercializado, porque afinal são 20% da colheita aqui no sul de Minas, que já foi encerrada. R$ 1.362,00 foi o valor médio da saca comercializada aqui. Tipo em Guaxuperro, tipo 6, bebida dura, bica corrida, foi comercializado a R$ 1.345,00. Impostos R$ 1.330,00 e Varginha R$ 1.355,00 no melhor preço. Esta semana a gente teve um lançamento do Plano Sapa aqui no sul de Minas para os cafeicultores, para tirar dúvida diretamente com os produtores. Foi muito importante essa reunião de dois dias, ela segue hoje ainda até o final da tarde com palestras, inclusive sobre sustentabilidade, que ganhou uma linha especial dentro do Plano Sapa. E os cafeicultores aqui já estão acostumados, afinal a maior cooperativa de café do mundo tem também o prêmio de maior praticante da sigla ESG, que é sobre governança e sustentabilidade. O tipo CD, cereja descascada, comercializado em Guaxuperro R$ 1.440,00, em Guaxuperro R$ 1.430,00 e Varginha R$ 1.435,00. 4,5 em Guaxuperro R$ 1.423,00, Poços R$ 1.430,00 e Varginha R$ 1.428,00. Esses foram os preços praticados pelos armazéns das principais cooperativas no sul de Minas, que é quem dá garantia para que o produtor guarde o seu café com segurança. Isso é muito importante, né? Ter segurança aonde vai se armazenar a safra. Afinal, é o ouro do produtor rural. Semana que vem a gente está de volta e espero que os cafeicultores estejam aí avante com boas, com bons negócios e vocês aí com boas xícaras. Afinal, merecem um brinde especial porque tiveram aí jornalistas premiados pelo excelente trabalho que fazem no agronegócio. Isso é uma alegria muito grande. Brinde especial é brinde com café de qualidade. Até semana que vem, gente. Tchau!